Eita meu povo, olha que chuva boa, né? Muita chuva no sertão de Pernambuco e eu tô aqui em casa Olha, nesse vídeo aqui mostrando pra vocês, tem até um cururuzinho aqui, olha Muita chuva no nosso sertão, minha gente Graças a Deus, né? Muita chuva Sertão Três Riachos, ao vivo, gravando pra vocês Vamos deixando o joinha, vamos se inscrevendo quem não for inscrito no canal Eita que chuva maravilhosa A chuva tá escorrendo Muita chuva no sertão de Pernambuco Muita chuva, muita chuva, minha gente Bom demais, rapaz Churrinha assim é bom demais Olha a galinhazinha A naniquinha A naniquinha Cidinha Eu ia mostrar a mulher A naniquinha dela tá Cidinha Ela tá Ela tá aqui fora É uma galinha Ela tá aqui fora Muita chuva, eu tava querendo ir lá no Riacho Cachoeirinha Cachoeirinha Que tem ali É uma cachoeira Filmar Mostrar pra vocês Tava querendo ir lá Olha meu povo Coisa bonita, né? Então meu povo Tá ali dentro Vou filmar Vou mostrar essa chuva Valeu meu povo Quem gosta desse vídeo aí Vai deixando o joinha Ah mas não foi pra escola não A chuva não deixou Não Mãe Olha que mais bonita Fel do nosso sertão Quem gosta desse joinha, gente Valeu 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí